Música Sexta-feira Santa ou Sexta-feira da Paixão É um feriado nacional Uma data religiosa cristã que antecede ao domingo de Páscoa E é o segundo dia do trídeo pascal De acordo com o relato do evangelho Os guardas do templo guiado pelo apóstolo Judas Cariote Prenderam Jesus no Jequicê-Mani Depois de beijar Jesus O sinal combinado com os guardas para demonstrar que era o líder do grupo Judas recebeu trinta moedas de prata como recompensa Depois de preso Jesus não revela nada no interrogatório do sumo sacerdote Então é levado a Caifás Muitas testemunhas apareceram para acusar Jesus Mas nada de concreto E Jesus mantinha em silêncio Então o sumo sacerdote desafiou Jesus dizendo Eu te conjuro pelo Deus vivo Que nos diga se tu és o Cristo O Filho de Deus Jesus respondeu Tu o disseste Eu declaro que vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso Vindo sobre as nuvens do céu Então Caifás condena Jesus por blasfêmia Pedro que estava no pátio Pedro que estava no pátio nega Jesus por três vezes Exatamente como Jesus havia dito Então levado a Pilatos Que interrogou Jesus E afirmou a multidão Que não havia fundamento para a pena de morte Então entregou a Herodes Que interrogou e não conseguiu nenhuma resposta Então devolveu a Pilatos Que interrogou novamente E declarou Jesus inocente E lavou suas mãos Não condenando Jesus Mas entregou Jesus para ser crucificado Para evitar uma rebelião Jesus carregou a cruz até o local de seu sacrifício Lugar de execução Num lugar chamado Gógata Lá foi crucificado entre dois ladrões Agonizando na cruz Por aproximadamente seis horas Do meio-dia até as três da tarde Uma escuridão cobriu toda a terra Quando Jesus morreu Houve terremotos Túmulos se abriram E a cortina do templo Rasgou-se de cima até embaixo Pilatos pede ao centurião Guarda para confirmar Se Jesus estava mesmo morto E o soldado furou o lado de Jesus Com uma lança Saindo sangue e água Este soldado era São Longuim Estava quase cedo Então caiu uma gota de sangue em seus olhos E ele voltou a enxergar E converteu-se Tornando monge E ganhando muitas almas para Cristo José de Arimateia Coloca o corpo de Jesus num túmulo Num túmulo novo E selaram o túmulo Com uma grande rocha E todos foram para casa Repousar E aí O que você já fez?